Estamos com o Igor Fernando de Oliveira, gerente-geral da ACOM. Igor, me diz uma coisa, o que está acontecendo na ACOM com relação a atendimento? Bom, nesse momento a ACOM tem trabalhado normalmente, dentro do serviço dela de assistência, de acolhimento, catálogo de apoio, complementação de exames, fisioterapia, odontologia. A dificuldade do momento é em relação a cirurgias oncológicas. O Hospital do Câncer tem atendido sem nenhum problema a quimioterapia, a radioterapia. Todos os pacientes da região estão tendo acesso a esse tratamento. Entretanto, em relação ao tratamento da cirurgia oncológica, o tratamento cirúrgico, as cotas do SUS se esgotaram ao final de novembro, em agosto, em algumas cidades. E, em setembro, era justamente o momento dos municípios fazerem um aporte financeiro para complementar as cotas desses municípios que já se esgotaram. Alguns municípios já fizeram essa tarefa e os pacientes dessas cidades não têm encontrado problema. É necessário que cada secretário de saúde da região venha ao município de Divinópolis, junto com a Secretaria de Saúde daqui, para que juntos eles possam fazer mais aporte financeiro para que o Hospital do Câncer faça mais cirurgia, pois tem bastante demanda. Os médicos estão preparados, o hospital é um hospital muito equipado, a equipe médica é uma equipe de alta qualidade. Então, é preciso até 30 de setembro que todos os secretários da região, da região macroeste, venham a Divinópolis para que façam esse aporte financeiro, aumente as cotas, para que os pacientes oncológicos tenham as cirurgias realizadas e provavelmente aumentado a sua chance de cura. A cirurgia hoje tem sido uma das primeiras terapias, vamos dizer assim, para que o paciente tenha todo o tratamento pleno da doença. Em síntese, Igor, não existe problema na radioterapia nem na quimioterapia. O gargalo, digamos assim, está na cirurgia oncológica, né? Na cirurgia oncológica, né? Cada cirurgia realizada é preciso que antes o SUS, através dos municípios, autorize o procedimento, né? Para que o hospital possa receber o paciente internando, fazendo a cirurgia, fazendo pós-cirurgia, né? Então, sem essa autorização, o hospital não pode realizar nenhum médico ao procedimento. Então, na verdade, o hospital fez mais de 900 cirurgias em 7 meses, cirurgias oncológicas, né? E essa cota do ano de 2015 em alguns municípios se exauriu. Então, os municípios têm que, através da Secretaria de Saúde local, né? Têm que vir a Divinópol para estudar caso a caso, né? E colocar mais cotas para que o cidadão de cada região não seja prejudicado com o tratamento, com a falta de tratamento. Igor, outra coisa. Existe um questionamento que a população faz sobre o hospital ser um hospital filantrópico. Por que o hospital não realiza as cirurgias oncológicas de forma gratuita? E você estava explicando agora para a gente, é sobre a questão dessas cirurgias serem feitas de forma particular, de forma filantrópica, e eles ficarem posteriormente fora do sistema. Você poderia explicar isso? Poderia. A cirurgia, ela é uma das terapias de todo tratamento. Ele inicia com diagnóstico, exame, com a própria cirurgia, com o pós-cirúrgico, com a revisitação do paciente, com quimioterapia, com radioterapia, né? Um paciente oncológico, ele fica em tratamento até 5 anos, né? Mesmo pós a última terapia, ou de quimio, ou de rádio, ou até mesmo em cirurgia. Ele fica em manutenção. Então é preciso que um tratamento seja feito pelo SUS, porque há várias linhas de tratamento. Não seria só a cirurgia em tratamento. E até para que o paciente tenha acesso a vários direitos dele, como benefício previdenciário, essas coisas que ele faria falta se ele não fizesse tratamento através do sistema público. E até a questão do custo, que todos os procedimentos são de alto custo. E há tratamentos individuais que ficariam muito caros e a entidade conseguiria atender menos gente do que ela consegue através do sistema. Ou seja, a gente faz através do sistema de saúde, sistema de saúde, o SUS, para que a gente atenda uma gama maior de pacientes. Para a gente tentar ter que toda a região seja tratada. Se a gente fizesse o tratamento particular, a gente atenderia infinitamente inferior à quantidade que é tratada hoje. Que são hoje em torno de 400 mil atendimentos por ano. Então, 450 mil atendimentos por ano. E aí, com o apoio do SUS. Sem o apoio do SUS, esse número reduziria drasticamente. Então, essa é a questão.